Olá, associado! Eu sou o advogado Fernando Filargo e hoje você vai entender um pouco mais da ação do FASPN. Essa ação que a MAIA ingressou diz respeito ao desconto indevido para o Fundo de Saúde de 2%, que ocorreu entre os anos de 2008 a 2012. Então aqueles que já eram sócios quando ingressamos com a ação e tiveram o desconto no seu salário têm direito a ressarcimento. E não são poucos, são milhares de associados. Lá no site da MAIA você encontra a lista completa. Se o seu nome está na lista e você já encaminhou os documentos, então tá tudo certo. Mas se seu nome consta na lista e você ainda não encaminhou os documentos, corre porque o dinheiro deve sair muito em breve. Ele já foi depositado na conta judicial da segunda vara da Fazenda Pública e só será liberado para a MAIA pagar os seus associados quando o alvará for expedido. Mas para receber, tem que ter enviado a documentação. É muito simples. No site da MAIA está disponibilizado uma declaração de não recebimento em duplicidade, para você baixar, preencher e enviar no e-mail que está na sua tela. Ou, se preferir, e leve direto na MAIA. A gente se vê no próximo vídeo.